Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not, meu nome é Gisele. E no vídeo de hoje vou aqui dar top 10 personagens 5 estrelas que são os melhores para um free-to-play. Então tem alguns fatores aí de utilidade, se faz uma coisa só, se faz mais de uma coisa. De forma geral, qual que no final foi o critério, digamos assim, que eu pensei isso aqui é uma das maiores razões de porquê esse personagem é ideal pra isso. É aquele personagem 5 estrelas que faz valer a pena e muda o nível da sua conta. É, tá bom. Então se o seu personagem favorito não tá aqui, eu não tô dizendo que ele é ruim, eu não tô falando que ele não é útil, não é nada disso. Eu só não considero entre os 10 melhores. Só isso. Seriously? 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 Em décimo lugar, cadê o personagem? Cadê? O Jongli! E olha, vou te falar que eu quase não coloquei ele nessa lista, mas no final eu coloquei. O Jongli, ele simplesmente tem um escudo indestrutível. Você pode usar uma build extremamente barata. Ai, gente, cala a boca. Cala a boca o Jongli. O Jongli, ele é simplesmente um arconte do elemento Gil, que é um elemento, digamos, mais neutro, o que colabora pra ele ser usado em praticamente qualquer tipo. Esse elemento neutro sempre ajuda no quesito composições de times quando você aí estiver procurando um escudo pra não ferrar com as suas reações. Além disso, ele simplesmente tem um escudo indestrutível. Se você fazer uma montagem com ele, mesmo que seja uma build simples, com poucos recursos, com armas 4 estrelas, não tem problema algum. Dá pra até usar uma 3 estrelas nele também. E aí, por causa desse escudo indestrutível, ele ajuda absurdamente na sobrevivência do seu time em todas as situações em que exijam combate. E em nono lugar, admito que eu dei uma arubadinha aí no meu top 10, porque eu coloquei dois personagens. Mas vocês vão entender porque eu coloquei dois personagens nesse top 9. Pô, foi, Maria? Que isso, cara? Tá maluco? Que conversa é essa, doidão? Então, por causa que esses dois personagens que eu coloquei aqui no top 9, Jean e Mona, são do banner ilimitado e não limitado, eu resolvi colocar, então, no top 9, porque por mais que elas não sejam, por mais que elas sejam personagens permanentes, elas definitivamente mudam o nível da sua conta. Então, começando pela Jean, ela pode ser DPS, ela pode ser healer, e ela é uma excelente healer. E o fato de ela ser do tipo anemo, você pode usar lá o set de sombra verde, que tem a capacidade de aumentar o dano do seu time, por causa das passivas que ele te oferece. Então, a Jean, assim, ela é muito boa. E você tem aí, pelo menos, duas finalidades pra ela, fora o set que ela pode usar, dependendo aí da função que você colocar ela. No caso da Mona, ela é uma excelente aplicadora de Hydro, quando a gente tá falando sobre congelamento, relações que envolvem congelamento. Ela pode dar taunt nos seus inimigos com a skill dela, fora que o que dá o destaque, assim, de ouro nela, é o Burst, que... Além de ser um Burst extremamente forte, poderoso, ele bufa. Você ainda consegue pegar constelações delas, mesmo sendo free to play. Em oitavo lugar, a nossa pequena sereia dragão, Kokomi. A Kokomi é um personagem extremamente versátil, que tem várias funções, e faz essas funções muito bem. Ela é simplesmente o personagem mais tanque que tem, no sentido de... tomar porrada. Porque ela toma as porradas absurdas, às vezes, no abismo, a bicha não morre. Então ela é simplesmente o personagem mais tanque que tem, garantindo, então, a sobrevivência do seu time todo, de uma forma geral, não unicamente só dela. Se você usar ela de suporte, ela pode ocupar aí funções de aplicar Hydro muito bem pra diversos tipos de reação, desde as novas dentro quanto anteriores, como, por exemplo, de elétrico carregado, ou ainda congelamento. Então, ela só tá ganhando mais valor conforme o tempo vai passando, conforme o jogo vai se atualizando. E ainda, se você continuar usando a de suporte, ela também pode ser usada de buffer, sim, dependendo da arma que você usar, e do set de artefatos que você colocar. E pra pôr aquela cerejinha do bolo, ela também pode ser DPS. E ela não é uma DPS ruim. Hoje em dia, todo mundo sabe do potencial dela, então você me vê com esse papo de que é cocoma fraca, porque ela já mostrou do que ela é capaz. Em sétimo lugar, a Rutaun. Simplesmente, uma das personagens que mais tem dano alto, em um único hit. A bichinha em vaporização arrasa. Arrasa no nível absurdo. Então, ela no quesito combate, ela tá entre os melhores. Então, meio que passa todas as fases que envolverem bosses, ou abismo, tipo, onde você precisar colocar ela em quesito combate, ela vai performar muito bem. Não precisa necessariamente ter um time de 5 estrelas. O time dela é relativamente restrito, sim, por causa da vaporização. Mas, cara, ela entrega, ela passa tudo o que você precisar passar em combate no jogo. Simples assim. Ela não tá entre os personagens que eu considero fáceis de buildar, ou que sejam baratos. Muito pelo contrário, ela é difícil de buildar. E ela é cara pra caramba. Ela exige muitos recursos. Mas é que, tipo, se você quer um personagem, e você gostou dela, você gostou do playstyle, digamos assim, que ela exige, então você vai se dar muito bem com ela, e o seu investimento de resinas, digamos assim, e borra, vão valer a pena, porque ela é muito boa. Em sexto lugar, a Ganyu. A Ganyu, ela tem características até similares, digamos assim, com a Rutal, no sentido de que ela arrasa em combate. Ela é um personagem, assim, que se destaca por isso. Mas a grande diferença, na minha opinião, entre a Ganyu e a Rutal, porque, assim, ambas são extremamente fortes. Mas a diferença da Ganyu é que você pode usar ela tanto como DPS, quanto Sub-DPS. Então, você pode usar, sim, outros personagens, em composições que sejam desde congelamento, você também pode usar de derretimento. Então, ela abre um pouco mais o leque no sentido de opções, como você pode usar ela. E ela vai te entregar, no final, algo extremamente semelhante, que é passar qualquer fase no quesito combate que você precisar. Em quinto lugar, a Nahida. Porque, basicamente, se você gostar de reações dendro, você vai fazer tudo! Tudo com ela. Você pode usar ela de DPS, você pode usar ela pra aplicar dendro, você vai usar ela, basicamente, qualquer reação que seja dendro, você pode utilizar ela. Ela vai dar um buff absurdo! Coisa, assim, que acho que, em quesito de buffs, a gente nunca viu algo ainda tão poderoso comparado com o dela. Então, pô, você pode usar de suporte, você pode usar de buff, você pode usar de DPS, você pode usar só pra aplicar dendro e fazer reações dendro de forma geral. E ela, provavelmente, ainda vai ser forte, dependendo aí da situação em que você colocar ela. Misericórdia! Como que eu não ia colocar ela na lista? Não tem como. Então, se você ama fazer reações dendro, ou tem alguma reação dendro específica que você usar pra caramba, a Nahida é a melhor opção e ela, com certeza, vai permitir que você faça qualquer reação dendro com times, seja 5 estrelas ou 4. Você vai fazer muito bem. Em quarto lugar, a Raiden Shogun, ou E. eu coloquei ela acima da Nahida, basicamente, porque a Nahida é muito exclusiva de reações dendro. Então, a Raiden, ela, digamos, é um pouquinho mais flexível nesse sentido de times. Então, a Raiden, você pode usar ela em diversas composições, sendo dendro ou não dendro. Fora que a Raiden, ela é tipo um personagem que, se você saber montar ela com todo o cuidado do mundo, independente de ser uma build mais pro free-to-play ou com algum tipo de investimento de, sei lá, farm de gemas ou coisa só, algo do tipo, ela é um personagem que aquele investimento, assim, você vê que... Quando eu já falo investimento, eu não tô falando de dinheiro, tá, gente? Tô falando de recursos do jogo, pelo amor de Deus. Então, a Raiden é um daqueles personagens que quando você investe os seus recursos, você vê que faz total diferença. Você precisa saber fazer a build correta pra ela. Então, ela é um personagem que pode ser esse super GPS. Ela é um personagem que pode ser DPS. Se você usar... Se você quiser usar ela puramente por uma bateria no seu time, porque tem muitos personagens de Inazuma que tem um custo de push absurdamente alto. Em situações como essa, por exemplo, você pode colocar a Raiden pra ela carregar os bursts do seu time. Em terceiro lugar, a Elan. Acho que muita gente não vai entender porque eu coloquei ela aqui em terceiro lugar, mas eu vou explicar pra vocês. Ela te oferece, na realidade, uma coisa que é maravilhosa que chama flexibilidade. E tem uma loutra também que é dano. E ela oferece essas duas coisas juntas. Então, você pode usá-la de super GPS que ela vai fazer o seu time mudar completamente. Vai mudar o seu time completamente no quesito dano. e a arma que ela pode usar é quatro estrelas. O set de artefatos que ela vai usar também é bem genérico, então, é relativamente fácil de buildar ela. E ela é forte pra cara! Então, as skills dela ajudam também em exploração. Aumenta a estamina. O fato de ela ser Hydro é um elemento que torna ainda mais essa coisa dela ser flexível, porque ela vai fazer parte de diversas composições de time. Você pode fazer vaporização, você pode fazer congelamento, você pode fazer eletrocarregado, você pode fazer reações dentro, tipo... basicamente quase tudo. Bom, eu considero sim ela é extremamente valiosa em Contest for to Play, porque ela pode ser usada em uma porrada de composições que ela vai performar de uma forma muito bem. Obviamente, tem cenários que ela funciona mais e outros menos, mas, mesmo que são, digamos, não tão destaque, ela ainda funciona e funciona bem. Em segundo lugar, o Arconte de Anemo, Vente. O Vente, ele pode aí, inicialmente, parecer um personagem tão simples de você não enxergar o valor que ele tem, mas ele tem bastante valor, viu? Meu, um personagem que te ajuda a sugar inimigos, principalmente em hordas, mesmo que sejam de personagens mais fracos, ele mata esses personagens em instantes, principalmente se você estiver fazendo um time com algum tipo de reação elemental e aí, então, quando essa reação elemental ocorre dentro do burst dele, tipo, todo mundo morre assim, ó. Tipo, oi? Oi? Então, ele não é um personagem de combate, mas ele super é foda em combate. Como que se explica isso, meu Deus? Como? Como? O fato de ele ser Anemo torna ele muito flexível, você pode usar ele em uma porrada de composições de times. Então, meio que, o fato dele ter um burst extremamente foda, você acaba aumentando a sobrevivência do seu time, mesmo ele não sendo healer, você aumenta o dano do seu time, porque ele vai matar tudo em segundos. Ele é um personagem extremamente fácil de montar e você pode usar armas que são, se não me engano, tem armas free to play que você pode usar nele, sim. Então, o Venti não se engane por ele ter um kit simples e ser de Anemo porque ele faz o estrago, ele faz o estrago absurdo. Em primeiro lugar, sim, ele, o japonês canadense, Kazuha, ou Kazuha, 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 Kazuha. Eu acho que muita gente já sabia que ele ia estar em primeiro lugar. Não é difícil, inclusive, de deduzir isso, mas sim, vamos aí, se você não sabia, primeiro lugar é dele. Kazuha, incrível, fodão. O Kazuha, ele é bem interessante que mesmo ele não sendo arconte, ele tem funções muito parecidas com o do Venti e entrega muito mais em alguns sentidos. Ele é extremamente fácil de buildar, você pode usar completamente armas free to play, você pode usar sombra verde nele, mais uma vez, ele também é a Nemo, a skill elemental dele é muito legal também para dar dano e também é a forma lá como você pode dar o buff usando a sombra verde, mas o buff mesmo que ele dá, que está no kit dele amado, dar buff de elemento no seu time, aumentar a porcentagem de dano elemental que você pode dar, porra, porra, tem que ser muito foda para fazer isso, ele vai dar um dano muito legal além dos buffs absurdos que ele vai rolar. se você conseguir fazer uma build em que ele apareça em todas as rotações, que o buff apareça em todas as rotações ou quase todas as rotações que você usar, ele aumenta o dano do seu time pra caralho. Mas assim, de olhos fechados, eu digo, se você tem uma conta free to play e não sabe que personagem você precisa, a primeira opção é o caso. fácil, fácil. Essa é a minha lista e eu espero aí ter trazido uma luz em pessoas que são novos jogadores ou ainda tem dúvidas em que personagens podem usar o seu farm precioso de gemas já que é free to play. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha se você gostou desse vídeo, tem vários outros guias aqui no canal, então não deixe de acompanhar. E a gente se vê numa próxima vez. tchau!